A frente de tudo para poder estar ajudando a cidade. E como empresária, eu estou fazendo a minha parte, porque é a visão que eu tenho. A cidade tem muito para melhorar, a cidade tem como melhorar. E, Cabral, uma coisa que eu queria deixar frisado, às vezes não é dinheiro, às vezes é proatividade, às vezes não é grana que você tem que investir, às vezes é amor. E eu amo a cidade, tá? Vamos esquecer política, vamos esquecer politicagem, vamos esquecer partidos, vamos esquecer qualquer coisa. Mas vamos lembrar que Cabo Fri está num momento, assim, ímpar, que ele precisa de atenção e precisa de ações. Urgente. Isso é visível para qualquer um que queira enxergar de fato. Você já fez um chamamento para fazer um trabalho em conjunto com as demais entidades? Não só a Cias, mas trazer para essa mesma luta, para essa mesma ação, um convêncio virou uma OAB, uma Câmara de Vereadores e outras instituições? Já troquei mensagens com a Maria Inês, já conversei com ela pessoalmente do convêncio. Ela ficou de ir e aparecer até agora, a gente não teve esse encontro. Acredito que deva ser pelos feriados, enfim, mas eu também atuei no feriado com a Cia, na segunda-feira, visitando delegacia, visitando 25º, visitando salineira, visitando e mostrando a cidade para o assessor do governador, para ver as dificuldades que a gente vem enfrentando aqui também. O CDL voltará para a administração da Cia? Zé da Picanha, Zé Martins, cadê você? Olha só, nós vamos falar sobre isso após os comerciais. A gente vai olhar. A gente vai olhar.